Realizado em Belo Horizonte o 4º Congresso Internacional sobre Governo e Gestão promovido pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro Na plateia, além de alunos e professores da instituição convidados internacionais, especialmente do México A pauta trouxe temas como a transparência administrativa mobilização social e a gestão mais profissionalizada O seminário tem uma agenda boa, uma agenda muito atual vai estudar exatamente a questão da governabilidade diante dos novos desafios, das coisas que estão acontecendo na sociedade brasileira e internacional e portanto a fundação tem a honra de sediar essa edição que pela primeira vez sai do México e vem ao Brasil Nós acreditamos que é na academia que surgem as melhores práticas os maiores debates, dando então ensejo a outras alternativas principalmente agora no Brasil, nesse contexto histórico que estamos vivendo, de grandes mobilizações sociais para um melhor desenvolvimento local O México enviou representantes de várias universidades e governos locais Roberto Espinosa, presidente do Conselho Acadêmico do Congresso diz que a troca de experiências é importante De maneira tal que estamos, nem mais nem menos que promovendo um debate nacional e continental Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.